Portugal Sou Eu é um programa do Ministério da Economia, desenvolvido pela Associação Industrial Portuguesa e que tem como objetivo a promoção de produtos agrícolas e industriais produzidos em Portugal, com o intuito de aumentar o seu consumo no mercado interno e externo. O programa, que assume a forma de um selo nas embalagens, permite identificar a origem dos produtos, chamando a atenção dos consumidores portugueses para o que é nacional. A região Alentejo acolheu a última reunião de trabalho para a apresentação e esclarecimento do programa, na sede do núcleo empresarial da região de Évora, onde a diretora executiva, Adriana Afonso, anunciou o NER como um gabinete regional do projeto, apelando à participação do decido empresarial alentejano. O empresário, e neste caso o empresário alentejano, tem de ver esta chancela e esse o desafio que lhe fazemos como uma grande oportunidade de também beneficiar de todo o plano de comunicação e marketing que esta marca trará e da cooperação que trará também para os seus setores. Nós não queremos só fomentar a imagem que o produto português tem junto do consumidor, e portanto, no fundo, as vendas dos empresários, também pretendemos que esta marca seja uma forma de poder criar sinergias entre empresas e, portanto, que empresas que por vezes compram produtos que não são nacionais, também privilegiem a compra de outros fornecedores do produto que existe cá em Portugal. Se existir no Alentejo e se os negócios forem entre os alentejanos, o NER naturalmente ficará muito mais satisfeito. A diretora da Associação Industrial Portuguesa, Norma Rodrigues, que explicou os detalhes do programa, evidenciou que estão a ser definidas estratégias de colocação dos produtos em pontos visitados por turistas e estão a ser igualmente negociadas com a grande distribuição, sinalétricas e ilhas nos supermercados, para que o comprador possa identificar facilmente o que é português. O consumidor ouvindo na televisão, ouvindo na rádio, recebendo informação através de revistas e, portanto, chegando à grande distribuição e encontrando também ilhas alusivas ao Portugal, sou eu, naturalmente, portanto, e desde que as empresas, os produtos sejam competitivos, temos dito que não basta existir uma marca chapéu, é necessário que as empresas portuguesas também investam na eficiência dos custos e possam ter produtos competitivos, estamos seguros que não deixaremos de comprar produtos portugueses, até porque eles têm tão boa qualidade ou mais do que muitos produtos que são importados. Também o IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação do Alentejo, é um dos parceiros deste programa, tendo o seu representante, António Ceboa, salientado o interesse em criar-se valor ou consumir-se português. O consumidor, ao adquirir português, está também conscientemente a fazer uma escolha que leva a adquirir um produto que sabe que, dessa forma, ajuda a manter ou criar emprego em empresas industriais, nomeadamente de comércio e serviços portugueses, eventualmente substituir importações, no sentido em que produtos alternativos são importados, portanto, se nós não os produzirmos em Portugal ou preferirmos produtos estrangeiros, estamos a contribuir para esse desequilíbrio da balança de transações e também no sentido de criação de riqueza. Portugal Sou Eu é apoiado pelo quadro de referência estratégico nacional, mais precisamente pelo programa Competitivo, que financia 85% dos custos, sendo que os restantes 15% são por conta das entidades parceiras. O valor global anda na ordem dos 3,8 milhões de euros por um período de 24 meses.